Carlos Carmo, muito bom dia. Bom dia, Aurélio. Carlos Carmo, para quem não sabe, é vereador, mas está aqui na qualidade diretor do Festival MED. E já agora parabéns, este ano celebram-se 20 anos de Festival MED. Houve um interregno, mas não interessa, são 20 anos. Abre porta já no dia 26, na próxima quarta-feira, com o primeiro concerto, e depois fecha porta só no domingo da próxima semana. Sabe, nós vamos falar das particularidades deste ano. Não há novidades, vamos falar de quem é que vem, de tudo isso. Mas eu achei muito curioso o seguinte. Nos 20 anos do Festival MED, estamos a participar num europeu. E eu suponho que nem toda a gente sabe que o Festival MED nasce em 2004 por causa, sim, ouviu bem, por causa do europeu de 2004. Quer contar essa história? Sim, antes de mais, bom dia novamente e obrigado, Aurélio, pelo convite. É um prazer. É sempre um gosto estar aqui nesta casa, que também é um parceiro de 20 anos do Festival MED. É verdade, e vamos lá estar em força. Exatamente. Não só com a transmissão em streaming, já agora digo, para a RTP Palco, provavelmente alguns também na RTP 2, Antena 1 vai ter emissões lá, portanto estamos aqui irmanados. Exatamente, de braço dado sempre connosco e é um grande gosto para nós. De facto, o Aurélio disse bem que a essência, aliás, a origem do festival, nasce porque na altura, no Euro 2004, o Algarve tem um estádio com o nome Estádio Algarve, que está entre os municípios de Lolei e Faro. Sim, sim. E na altura, quem estava na Câmara Municipal, decidiu que tinha que haver, digamos, alguma animação para os milhares de turistas e milhares de fãs de futebol que estavam no Algarve e decidiu criar um evento... Ainda para mais de origens muito diversas. Exatamente, exatamente. Portanto, eu na altura recordo-me a Rússia, Espanha e não me recordo do outro, mas eu estes lembro-me, porque já andava por ali, como se costuma dizer. E na altura lembraram-se, temos de ter aqui um evento que atraia as pessoas, que crie entretenimento, mas que não seja algo normal, que seja algo diferente. Que tenha alguma coisa que o particularize. Exatamente. E então nasceu com um palco junto ao monumento em homenagem ao engenheiro Duarte Pacheco, para quem conhece Lolei, portanto é um monumento de homenagem a ele. Fica dentro ou fora da cidade? Fica dentro da cidade, portanto. Que tem um grande lar, como nós normalmente fazemos... Ah, já sei onde é. Já sei qual é. Sim, sim. Fazemos alguns concertos no verão, portanto, ao ar livre. E na altura decidiu-se, que havia aí uma fanzone, de fazer esse evento paralelo com um palco, com um conjunto de artistas. Funcionou como tinha que funcionar, porque era um evento... Era 2004, primeira edição do Festival MED, e há pouco aqui em off estávamos a dizer que de facto, 20 anos depois, estamos a comemorar um europeu, num outro país, mas o Festival MED está a realizar-se nesse momento. Era para ser um festival só de um ano, ou seja, faz-se este ano porque temos o Europeu 2004, mas para o ano já não se faz. Ou como é que se dá essa continuidade? Eu não estava lá, mas aquilo que me contaram é que foi uma experiência, mas que repararam que funcionou tão bem, precisava de ser alterado em muitos, digamos, na sua geografia, no local onde se realizava, e rapidamente, na edição seguinte, passou para o centro histórico. E aí percebeu-se a grande amplitude, a grande diversidade, e a grande, digamos, o grande grau de crescimento que o Festival MED podia ter. E 20 anos depois há números impressionantes. Já se sabe quantas pessoas nestes anos passaram por lá, quantas bandas... Exatamente. Esses números existem? Existem, existem. Nós temos neste momento, já estudado e com factos, mais de 355 mil pessoas. Uau! Portanto, não estamos a falar... É que estamos a falar de uma cidadezinha. Estamos a falar de uma cidade. De uma cidade. Eu não quero diminui-la, mas percebo o que eu quero dizer. Não, doutor, é uma cidade, para quem não conhece... Bem bonita, diga-se. Que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Pois. Residentes, digamos assim, mas garantidamente tem muito mais em rotação. Mas que neste recinto nós conseguimos colocar lá pouco mais de 10 mil pessoas. Portanto, basta perceber que estamos a falar de um centro histórico, com ruas, algumas delas, bastante apertadas, com sítios... E isto é sempre no casco interior da cidade, não é? Centro no casco histórico da cidade. Portanto, nós hoje podemos dizer que mais de 355 mil pessoas já passaram pelo Festival MED. Diga uma coisa, normalmente comunidades pequenas, apesar de ser uma cidade, mas é uma comunidade de 20 mil pessoas. Quando são invadidas, às vezes há... Os que abraçam imediatamente e percebem as oportunidades, mas há também aqueles que, meu Deus, lá se foi o nosso descanso, meu Deus, isto, meu Deus, aquilo. Foi fácil de implantar esta ideia em Loulé ou houve resistências? Desde que eu estou com estas funções, e é desde 2014, portanto faço 10 anos... Pois é, está a comemorar 10 anos. 10 anos que estou à frente do Festival MED, com, digamos, a minha responsabilidade é a responsabilidade de coordenar, porque a vasta equipa da Câmara Municipal é a que faz com que o Festival MED seja aquilo que é, mas a nossa relação com a comunidade e com os residentes é muito próxima. Porque, repare, passado 20 anos, ou passado 19 anos, porque a primeira direção não foi ali, as pessoas, nós já sabemos qual é a pessoa que não gosta que tenha a coluna, mesmo junto à sua porta, da música ambiente, para estar um bocadinho mais ao lado. As vantagens da proximidade. Exatamente. Nós já sabemos, porque para quem conhece o Festival, nós temos uns panos que colocamos por cima das ruas, com as cores do Festival, que é o azul, o amarelo torrado e o vermelho. Portanto, preenchemos muitas ruas com esse colorido, que é a nossa imagem de marca, e nós já sabemos que há um senhor ou outro, epá, eu não gostava de ter aqui o tolo daqui, porque gosto de ter o sol e invadir-me. Ou seja, isto dá para isto tudo. Pois é. Portanto, e as próprias pessoas abrem, digamos, as portas, porque o Festival está-lhes a acontecer dentro de casa, e abrem as suas portas, e eles próprios interagem com os visitantes. E já perceberam, porque eu imagino que isto tenha um impacto, não sei qual é o impacto, mas deve ter um impacto significativo na economia local. Sim. Nós, por isso... Não só de turismo, mas também. Nós, por isso, Aurélio, ao longo dos anos, temos vindo a fazer alguns estudos, porque enquanto entidade pública, nós temos que prestar contas, e quando temos um evento desta magnitude, com um grande investimento que a Câmara Municipal do Olé faz, temos que prestar contas, e é assim que tem que ser feito. Claro, e avaliar se as políticas estão a ter os efeitos para aquilo que foram desenhadas. Exatamente. Portanto, ao longo dos anos, começámos a avaliar o impacto em termos turísticos. E, turisticamente falando, o Festival Médio hoje posiciona-se num ranking em que cerca de 30% a 40% neste gap dos seus visitantes são estrangeiros. Quanto? 30% a 40% dos seus visitantes são estrangeiros. E desse universo, também temos esses dados, que mais de 35% já escolhe vir para o Algarve e para o Conselho do Olé por causa do Festival Médio. Vou perceber. Portanto, daí o impacto... Já se impôs. A nível internacional. A nível internacional. E depois temos, recentemente, com uma parceria com a Universidade do Algarve, estudámos o impacto socioeconómico do Festival Médio. E hoje podemos dizer que o investimento que nós fazemos, que a Câmara Municipal do Olé faz, triplica naquilo que é o retorno económico. Portanto, estamos a falar... Ou seja, é um dinheiro bem investido. Estamos a falar de pouco mais de 4,6 milhões de euros de retorno económico para a economia do nosso Conselho. Sim. Portanto, isto traduz muito aquilo que é, no meu ponto de vista, mas eu sou suspeito. Claro, mas... Um bom investimento... Sim, sim, sim. Para um evento cultural, de entretenimento, de cultura, de multiculturalidade, como nós gostamos de dizer, mas que tem retorno para a economia. E demonstra uma coisa que quero eu pensar, que este festival já se impôs há muito no calendário anual de quem é consumidor, e há cada vez mais, daquilo que se chama Músicas do Mundo, World Music. Exatamente. Porque este é um festival com esse... Com essa marca. Com essa marca. Com essa marca, sim. Já está, isso já é um assunto claro. Está no mapa. É, está no mapa e não está no mapa só a nível nacional. Eu costumo dizer que o Festival Médio já não é um evento de LOL, nem da região. E não é, para os nossos ouvintes, não pensem que isto não é arrogância nem propotência. É, de facto, um orgulho, mas é a realidade. É um evento nacional e internacional. Nós vamos muito a feiras internacionais, e há uma que se realizou recentemente em Portugal, duas edições, que é o Omex. E foi uma edição no Porto e outra em Lisboa. E nós vamos muito a essa feira. E quando eu comecei nestas funções, quando ia a essa feira, portanto, estamos a falar da montra mundial da World Music. E nós chegávamos lá e tínhamos que convencer, tínhamos que perder muito tempo a convencer certas bandas que nós queríamos trazer para explicar o que é o Festival Médio, onde é que se realiza, quem eram as bandas que já tinham cá estado, quem são os nomes. Hoje é ao contrário, Aurélio. Hoje é... Já estão na fase de ter que recusar. Já estamos na fase que nós é que escolhemos, porque todos querem ter... Quem está neste conceito, neste panorama internacional das músicas do mundo, já quer ter no seu currículo a vinda ao Festival Médio. Carlos, vamos ouvir uma sugestão sua. E já voltamos a falar, até para falar da edição deste ano, porque há muita coisa para falar, há várias novidades. E uma delas, pela primeira vez, há um país convidado. Exatamente. É Marrocos, já se pode dizer. E é por isso que vamos ouvir uma marroquina, que é um nome importante nestas novas músicas, não só do mundo, mas também de várias áreas, que é a Ome. Ela vai estar ao vivo também este ano. E vamos ouvir o tema Taragalt, e já voltamos a conversar. Estivemos aqui a ouvir Taragalt, de uma das convidadas deste ano do MED, do Festival MED, desde 26, próxima quarta-feira, até 30 de junho, em Loulé. E porque é Ome, ela é, podia lá estar, mesmo que não fosse por aquilo que eu vou dizer a seguir, ela é marroquina, mas pela primeira vez, o MED tem um país convidado, Marrocos. É verdade. Como é que surge esta ideia? Também é logo, do lado do mar, não é assim tão longe. Exatamente. E o Aurélio tocou aí, num dos fatores, não era o principal, mas num dos fatores. Mas só explicar porque é que surgiu esta ideia. Nós tínhamos que preparar uma edição especial do Festival MED, neste que é o ano dos 20 anos, a edição dos 20 anos. Fizemos várias reuniões internas para perceber qual era o conceito desta edição, se seria uma edição especial ou se seria uma edição de continuidade, mas com algo novo. E esse foi o caminho que encontramos. Não quisemos fazer algo que se calhar é muito clichê, uma edição com um best-off dos 20 anos, uma coisa desse género, mas fomos numa tónica de manter aquilo que é a linha programática do Festival MED, mas ter uma novidade que tivesse continuidade. E daí surgiu a ideia de termos um país convidado. E se declina sem música, mas não só. Não só. Aliás, como todo o festival. Exatamente. Portanto, para quem não sabe, fica já aqui o convite, mas o festival MED não é... Fica já a saber que há boa comida. Não é só música. Nós temos, tal como a Aurélia estava a dizer, temos gastronomia, mas também temos cinema, literatura, temos exposições de arte, temos conferências. Este ano vamos ter até um lançamento de um livro nesta parceria, mas dizer-lhe que, só para voltar atrás... A Marrocos. Ao Reino de Marrocos. Ao Reino de Marrocos. Ao Reino de Marrocos, por vários fatores. Porque somos vizinhos, é um país irmão, é um país amigo e irmão, porque nós temos muita da nossa identidade do património histórico e cultural do Algarve e da cidade de Olé em concreto. Vem muito daquilo que é a passagem árabe no nosso país. Isso recorda-se... Fazia todo sentido. Portanto, e nós... Até lá perdemos um rei. Exatamente. Exatamente. E na altura também se dizia reino de Portugal e dos Algarves. Portanto, o Algarve foi o único, foi a última região a que foi conquistado aos Mouros. Mas nós, por exemplo, para quem não sabe, nós temos os únicos banhos islâmicos completos, com a planta completa, totalmente visitável. Foi inaugurada há cerca de um ano, sensivelmente. Portanto, nós temos uma traça identitária. Preparem-se para muitos visitantes este ano. Portanto, esses banhos. Isso tudo. E depois uma grande relação que nós temos de proximidade por vários fatores, até por uma questão aqui lateral, não tão lateral, mas nós estamos a preparar uma candidatura aspirante a Geoparque Mundial da Unesco, o Algarvensis, que une os territórios de Loulé, Silves e Albufeira. E, perante isso, nós temos mantido muitas relações com o Marrocos. E também por aí foi um dos fatores. Portanto, o Marrocos tem uma riqueza cultural, tem uma riqueza extraordinária. E preparem-se porque vai haver muitas surpresas. Vai haver um local que as pessoas vão entrar. Eu próprio estou muito expectante. Um local que as pessoas vão entrar e vão ser transportados para um suco marroquino. Portanto, onde vão poder comer comida feita por marroquinos. Como se fossem transplantados para uma cidade antiga marroquina. uma máquina do tempo e saíssemos num suco marroquino. É uma ideia para continuar em próximas edições. Associar países. É. Como eu disse, era uma ideia que tivesse continuidade. Não fosse só um momento. E nós já estamos a pensar e provavelmente não sei se teremos essa possibilidade como fizemos no ano passado porque no último dia da edição de 2023 nós anunciámos que iríamos ter um país convidado em 2024. Estamos a tentar com que isso também seja feito este ano. Se não for dias seguintes iremos anunciar qual será o país convidado de 2025. Outra novidade. Há uma app. Hoje já não se faz nada. Ninguém faz nada na vida sem uma app. Vocês querem facilitar a vida às pessoas. Há uma app para os sistemas operativos Android e iOS. Portanto, é para todo tipo de telemóveis que pode ajudar muito as pessoas a orientarem-se. Sim. É uma app que hoje como disse não se faz nenhum evento desta magnitude que não tenha a vertente tecnológica associada. portanto... E eu percebo. Está aqui no bolso é só tirar... Como é que é? Que horas é que é o concerto e onde? É isso mesmo. Que horas é que é o concerto? Eu posso criar o meu próprio programa porque eu posso criar os favoritos e vou recebendo alertas quando é que o concerto vai começar, onde é que está a acontecer. Estou perdido, entre aspas, no recinto. Quero saber onde é que estou e o que é que existe à volta. Se tem comida, se tem casas de banho, enfim, um conjunto de facilidades. Essa aplicação móvel permite-nos fazer isso. Vale a pena também dizer que salvo o erro este ano vocês têm o maior número, a maior diversidade de países de qualquer outra edição comparando com qualquer outra edição anterior. Há pouco o Aurelio estava-me a perguntar de números e não concretizámos. Concretizámos alguns. Alguns, não concretizámos, um que liga a este. Sim. 75 é o número de países que já passaram pelo Festival Médio. 75. Este ano temos 30 países diferentes com a representação no festival. E alguns pela primeira vez. E alguns pela primeira vez. Chad e Estónia. Sim, sim. Portanto, isto demonstra a grande amplitude territorial e geográfica do nosso festival. Tal como os palcos, quantos são? São 12 palcos. 12. Não ouviu mal. 12 palcos. Atenção, não são todos palcos como nós conhecemos em termos estruturais. existem 5 palcos principais e depois alguns secundários e alguns que são pontos de atuação improváveis que nós designamos como palcos. Mas são palcos e são motivos. Às vezes o mais pequeno é que pode lá estar aquilo que até lhe vai interessar mais. Exatamente. Portanto, o melhor é descobrir. Novidades em termos de convidados, gente que vale a pena sublinhar. Eu nem sei quantos é que são 30 e tal convidados? 50. 50 e tal convidados. Estava enganado. 54 bandas nos palcos principais. Não podemos falar todas. Vamos ter que fazer aqui inimigos, na verdade. Mas eu sou portugueses, contei os Nomad, Cara de Espelho, Companhia Algazarra que estão a comer há 20 anos e que vamos ver daqui a pouco. Bom, isto é misto Angola-Portugal, os Fetoros and Shine, sou grande fã. A Teresinha Landeiro, a Cristina Branco, a Lina, a Rita Vian. Exatamente. Disse todos. A Lina. A Lina. Exatamente. E acho que disse toda os Raia. Isto é os portugueses, para quem só quer saber que portuguesa que lá vão estar. e outros motivos de interesse. Olha, eu vou aqui usar o meu gosto pessoal, que não o devia fazer, porque eu... Eu ouvi um gosto do chá que ficou-me na lembradura, como eu costumo dizer. Os Afrotronics. Exatamente. Os Afrotronics vale a pena, mas há uma banda que me enche as medidas, que já é a segunda vez que vem, que são os Dubiosa Collective. Ah, sim. Vale a pena ver, mas depois, se eu começar a dizer o Scumbia Boruca, depois é conforme o género musical. Anthony B. Anthony B. É que vocês vão para muitos lados como a música do mundo vai. Eu aqui vou revelar o Anthony B. É a terceira vez que está programado. Não vem nas outras duas. Aconteceu sempre alguma coisa. Espero. Espero que desta vez... A terceira é de vez que eu como... Não, esta vez vem. Portanto, nós temos aqui uma elasticidade em termos daquilo que são os géneros musicais muito grandes. Sabe o que é que eu acho que se pode dizer para agressar o apetite às pessoas? Se gosta de ser surpreendido com coisas que não... Porque hoje estamos sempre... Às vezes parece uma coisa um bocadinho negativa. Só fazemos coisas que sabemos que vamos gostar de fazer. E ser surpreendido é uma das melhores coisas da vida. De repente ficarmos extasiados ou até ao contrário. Olha, não gosto muito disto, vou ali ao lado do outro palco ver. Mas isso tem muito mais piada, digo eu. Tem muito mais piada, dá muito mais gozo, podemos usar esta palavra desta forma. mas acima de tudo isto bate certo com o estudo que eu há pouco estava a falar porque eu disse socioeconómico e fomos estudar muita coisa. Perguntámos às pessoas se tivessem que escrever uma palavra que caracterizasse o estival médio verificámos que bate certo com aquilo que nós pensamos. Multiculturalidade, experiência, ambiente. Portanto, isto foram das palavras mais votadas e que não foram sugestivas as pessoas é que escreveram. E isso pode descobrir a partir da próxima quarta-feira com concerto de abertura. Se não puderem na quarta o programa a sério muito cheio é a partir de quinta e até domingo. O domingo é um dia grátis e vai ter show cooking. Portanto, a cozinha em espetáculo não vale a pena explicar. Vá descobrir. Portanto, Festival MED 20 anos. Carlos Carmo, muito obrigado. Eu imagino como é que vai estar no domingo. Vou estar satisfeito e orgulhoso pelo trabalho que desenvolvemos. E vamos embora. Embora, entre aspas, da nossa conversa com os Companhia Algasarra que estão a comemorar 20 anos e vamos lembrá-los também com uma música que eles levaram ao Festival da RTP da Canção há dois anos, A Minha Praia. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado.